motor da Hilux nova geração 2016 e diante um GD 2.8 e estamos falando dela mesmo vejo detalhe ali Hilux incrivelmente vermelha hoje com 350.000 km rodados perceba que ela está sem capô o capô foi removido e vejo como o motor está limpinho o cofre tudo limpinho perceba aí e aqui o reservatório de água com água limpa aditivo é tudo bem higienizado lavado limpo fizemos a troca da corrente de comando guerreiros dela na primeira partida nas primeiras partidas estava com barulho bem alto de corrente bem áspero e após uma longa jornada chegou nesse ponto que vocês estão vendo aqui vocês querem saber mais detalhes desse serviço como que o motor chegou nesse ponto aí de limpeza para ser um motor novinho assim vem comigo após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui que os falam então falamos direto da galva mecânica 4x4 que nobre do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes graciacinho o seu canal preferido se você assistir um vídeo você fica fã deste canal mas você tem que dar o like você não dá o like eu não sei o que eu posso fazer mas você dá o like olha só guerreiros ela mesmo Hilux aí está ela mesmo com seus trezentos e cinquenta mil quilômetros bem rodado então certo olha sementeira em cima do peito de aço olha sementeira em cima do peito de aço vou tirar para vocês verem olha isso aqui olha lá nossa o que que é isso hein onde que eu vou jogar isso aqui jogar lá naquele início ali olha aí guerreiros olha lá então é isso que já removemos os outros já drenamos o óleo do motor certo já fizemos a drenagem do óleo do motor olha aí e tá vendo deixa eu escorrer bem escorrido para quando tirar o motor fora não tem problema de vazar esse óleo e tudo a gente vai tirar fora vai fazer um protocolo ague aqui no cofre do motor e é é ele mesmo que tá no comando do ataque o filho de dona salete eu vou fazer com dois dias falou esse serviço aqui mexendo a beleza guerrilhos então trezentos e cinquenta mil e já vamos trocar a cruzita já vamos botar cruzita nova aqui no lugar certo já foi pedido cruzita o que de corrente já foi pedido já tá tudo aí tudo bem certo a gente já pediu tudo a gente viu na última revisão que tinha um barulho da caminhonete e a gente já falou para o cliente então vamos trocar trezentos e cinquenta mil beleza guerrilhos e olha só um raio que os incrivelmente cinza e uma suficitamente prateada que vão ver que tá fazendo aqui e tá ocupado tá fazendo barulho hoje eu coloquei óleo e eu coloquei óleo e vou encaixar para ver que eu coloquei óleo beleza nota 10 dias olha aí olha só e eu vou ver o resto dessa caminhonete setenta e setenta e setenta mil km setenta mil km de rios nota 10 em nota 10 então lá guerrilhos o rádio louco incrivelmente vermelha com trezentos e cinquenta mil e aquela outra ali com setenta mil interessante né é interessante demais é muito bem guerreiros do BDA lá vem ele lá vem ele olha aqui ó olha aqui como está ficando no meu desenho top hein que desenho mirado guerreiros olha só porque que a gente precisa tirar o motor fora entendam agora o primeiro um coxinho de motor quebrado olha aí é um menejado aqui na bomba de vácuo um menejado no retentor traseiro segundo o sino ali nem eu vi até agora ele viu aqui tá merejando retentor traseiro certo que as quilometragens trezentos e cinquenta mil quilômetros motor Toyota com trezentos e cinquenta mil quilômetros com óleo trocado de dez dez mil em uso severo aí a gente vai fazer o que a corrente tá aqui atrás certo a corrente tá aqui atrás 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 dessa dessa tampa dessa tubulação dessas polias da bomba d'água da polia do velho beckim tá aqui atrás não tem que desmontar tudo isso aqui desmonta tudo lava tudo lava o motor olha como é que o motor tá olha como que o motor tá lava o motor por inteiro e coloca ele no lugar de volta beleza não precisa descarbonizar que vocês viram descarbonizando esses dias olha aí que limpeza ainda tá limpinho olha lá já tem 10 mil quilômetros olha aí tá limpinho portanto não precisa descarbonizar só vai fazer essa troca aí e corrigir essas peças que estão vendo aí entendeu então para fazer serviço a corrigueza lavando o motor colando as tampas tudo tem que tirar o motor fora e mais a agora eu entendi vamos aproveitar e fazer aquele talento aqui no cofre do motor dá uma olhada olha como é que sai olha a travessa ali suja você tá vendo vamos lavar todo o cofre do motor para voltar para o lugar esse motor depois de reparado com a corrente nova certo um kit original portanto aí você vai fazer esse aqui no lugar não não fica legal aqui para trocar corrente de motor para trocar corrente é nesse protocolo aqui uma vez o ciccio a gente tava organizando mas ele vendeu a pajero de fazer serviço da pajero dele William ciccio e aí eu falei ó é assim que a gente vai fazer ó então ciccio assiste esse vídeo aí que se fosse fazendo sua caminhonete seria desta maneira aqui ó tirando o motor por fora lavando o cofre e o apresentador mig dando confere aí na qualidade do serviço é para fazer um serviço top gun E aí 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 Muito bem guerreiros, após a lavagem do motor que vocês acompanharam aí, vamos fazer a desmontagem do mesmo, a desmontagem parcial. Primeira dica do BDA 4x4, qual é? Olha aqui, a bomba de vácuo está aqui, certo? Aí tem essa merejada aí, e olha lá, tem que trocar esse retentor aqui, e esse hóring ali, tá vendo? Tem um hóring aqui embaixo, olha aí, hóring é esse anel de borracha preta, e esse refletorzinho ali, certo? Essa é a famosa bomba de vácuo da Hybris. Muito bem. Aí guerreiros, vocês, obviamente, primeiro vamos falar do protocolo agro, depois a gente comenta do motor. Olha só, o motor limpinho, vocês viram como é que ele saiu e como é que ele vai voltar, certo? Olha que beleza. Agora, guerreiros, vou comentar do motor. O que que é manutenção num veículo, guerreiros? Camionete de uso extremamente militar, faz 10 mil quilômetros por volta de 28 dias, vocês sabem disso aí no canal, quem acompanha o canal sabe disso. Faz a manutenção rigorosamente aqui conosco, certo? Aí vamos lá. Cadê borra no motor? Olha aí. Cadê borra no motor? Olha lá. Não tem borra, guerreiros. Não tem borra. Vamos lá. Sistema de arrefecimento. Cadê ferrugem aí? Cadê aquela lama? Aquela lama, aquela água. Parece barro, mas não é. É ferrugem. Cadê? Cadê? Mostra aí. Olha aí. Olha aí, guerreiros. Tem um pouquinho aqui dentro, ó. Vou pegar lá, ó. Ó. Olha lá. Arrefecimento. Olha aí. Olha lá. Troca de água. 50 mil, 60, 80 no máximo troca essa água do arrefecimento. Netão, ficou muito impreciso, Netão. 50, 60, 70. Não entendi, Netão. Cara, depende do uso. Depende do seu uso. 50, 60, 70 mil. Essa aqui, como anda muito, a gente troca com 70, 80 mil. Entendeu? Outra coisa, guerreiros. 350 mil. A turbina. Cadê folga na turbina? Olha aí. Nada. Cadê mais ou menos a turbina? Olha aí, guerreiros. Repito, 350 mil quilômetros. De uso severo. Roda 10 mil a cada 30, 20, 8, 30 dias. Mas, Neto, se eu falar pra você que ela tem 50 mil quilômetros, você acredita? Entendeu? Então, manutenção. Manutenção. Aqui na bomba de vácuo. A gente já tava combinando de fazer essa revisão já, quando fosse mexer nessa parte, que tem que desmontar mais coisas. Se tivesse no lugar, não tinha como trabalhar aqui, né? Como é que você tira a bomba de vácuo fora? Com esse pino aí. Tá vendo? Esse pino aqui. Que entra lá dentro do comando, comecei a tirar o motor no lugar. Não tem jeito. Então, tava combinando de fazer isso. E o coxinho do motor deve ter quebrado agora, porque a borracha tá até meia limpa. Tá vendo? A borracha tá limpa ali. Então, deve ter quebrado esse mês. Beleza? Então, guerreiros, é isso aí, ó. Railroad incrivelmente vermelha, fazendo uma revisão brutal no motor. De 350 mil, troca da corrente. Daqui a pouco a gente vai chegar na corrente. Eu vou mostrar pra vocês a folga da corrente, que tá ali. E a nova. Pra gente comparar certinho, vocês vão ver. Dá pra ver. Acho que a gente consegue filmar a folga, beleza? Nota 10, né, guerreiros? Nota 10. Show de bola, né? Vai anotando as ocorrentes da Railroad incrivelmente vermelha. E repito. Olha o que é um carro com manutenção. Olha o que é um motor com manutenção. Sem borra, sem ferrugem, sem folga. Camionete, uso militar. Nunca deixou cara na mão. Show de bola, né? Show de bola. Muito bem, senhoras e senhores. Aí está a famosa correia de comando da Hilux Tubarão. E tinha que ser ela mesmo, né? Trocando. Essa correia primeira vez, né? A Hilux incrivelmente vermelha. Olha lá. Aí, guerreiros, a gente percebeu que na partida ela tinha um barulho bem diferente, certo? Bem acentuado. E acredito que fizemos o diagnóstico correto. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O esticador dela. Ele tem a pressão hidráulica, né? Hidráulica, né? Como se fosse um tuxo do comando. Olha a dureza desse esticador aqui, ó. Olha a dureza dele, ó. Tá vendo aí na tela? Muito bem. Olha o de baixo. Tem um embaixo aqui. Olha só o de baixo. Tá até escapando pressão. Escuta. Tá vendo aí, guerreiros? Olha lá. Olha aqui. Olha esse. Novamente, ó. Nem abaixa, né? Olha o outro aqui. Como eu falei pra vocês já, o que faz arrebentar a peça é folga. Portanto, uma folga dessa aí, quase certeza que faria essa corrente arrebentar. Portanto, troque essa corrente dentada ou começar um barulho. O barulho, principalmente, da Hilux Incrivelmente Vermelha era na partida. Certo? Era o Dante a partida. Por que era na partida, né, então? Porque é o seguinte, como ele, a pressão do óleo que enche ele, quando tava funcionando, enchia lá, olha, tá até escapando o óleo, ó. Tá até escorrendo o óleo aqui, ó. Olha lá. Ó. Olha lá. Ó o óleo escorrendo aí. Aí, quando tava funcionando, a pressão do óleo do motor enche ele e ele mantinha um certo tensionamento na corrente. Quando desligava, escapava totalmente a pressão e fazia o barulho. Em ponto de romper. E aí, guerreiros, faça aquele comentário novamente. Você tá vendo alguma borra aí? Certo? Aqui tudo, ó. É óleo do motor que passa por aqui. Tá vendo alguma borra, guerreiros? Olha a importância de trocar o óleo do motor aí, ó. Netão! Mas você foi pra trocar com 3 mil, ela troca com 10, Netão. E isso, ela troca com 10, com 28 dias. Se você andar 10 mil com 28 dias, você faz com 10 mil. Agora você leva 3 anos pra andar 10 mil quilômetros, você quer o quê? É 6 meses ou 10 mil, guerreiros. Eu trocaria com 5, beleza? Mas, lembre-se que essa camionete, o óleo não fica muito tempo aí dentro. Portanto, eis uma explicação para o óleo manter essa limpeza com 10 mil, beleza? Olha que interessante. Olha só. Olha de novo aqui. Ô, Silvio, você tá fazendo barulho. Escuta, ó. Aí vamos trocar os tensores, a polia de baixo, os esticadores aqui, a famosa saboneteira, que é isso aqui, ó. Saboneteira aqui, ó. Tem um aqui, uma saboneteira aqui, outra saboneteira aqui e outra saboneteira aqui, certo? Trocar tudo, guerreiros. Ó. Serviço Top Gun. E eles estão vendo aí o protocolo Águia? O ministro chinês passou descarbonizante aqui, limpou todo o alojamento da corrente, certo? Não tá pronta ainda, viu, Juninho? Porque, Juninho, ele tá tirando o silicone, ó. Vocês viram ali ele com o rasquetinho aqui, tirando o silicone? Olha lá, olha o tanto de fio do silicone, ó. Vamos remover todo esse silicone que foi montado aí. E aí a gente coloca um novo, cinzinha, certo? Pra seguir esse padrão original aqui, ó. Olha o original aí, ó. Olha só. Entendeu? Já raspando aqui, ó. Raspou aqui. Então, guerreiros, protocolo Águia, um método superior de manutenção automotiva. E olha o que que é uma camionete com 350 mil, de uso brutal, militar, desumanamente severo. Tudo isso. Fazendo revisão de 30 e 30 dias de 10 e 10 mil. Beleza? Não se esqueçam. Troca de óleo por tempo e por KM. O que explica a Harugo de escrever meio vermelho é isso. Ela troca muito rápido. Ela tem... A quilometragem dela aumenta muito rápido. 28 dias vai 10 mil. Beleza? Então, olha só. Sensacional, né? Sensacional. Ou como diz o Michael Pesavento, vou resumir com uma palavra. Nota 10. Guerreiros, o menino chinês já ativou o modo de seu ligeirinho e já meteu a corrente nova no lugar. Olha que beleza. Não, olha que beleza esse serviço aqui. Olha que higiene do protocolo Águia. Olha aí. Olha lá. E aqui, guerreiros, as peças que foram trocadas. As engrenagens que eu falei. Olha aí. Engrenagens. A corrente. A saboneteira. Os... Os... Os tensores, ó. Os tensionadores. Aqui as peças originais, ó. Tem que ser original, viu, guerreiros? Tem que ser original, ó. Isso aqui é original. Entendeu? Netão, e a folga, Netão? Olha só. Folga, olha só. Ó. 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 Que é isso, hein? Ó. Nota 10, hein, guerreiros? Nota 10. Claro, tem uma folguinha pra tá desligado, né? Como eu falei. Como ele trabalha com a pressão do óleo, a tendência, qual que é? Vai encher. Mas agora, parada aqui, eu vou de montar, certinho, ó. Serviço Top Gun. E já firmou a corrente, ó. Ó. Nossa. Olha a diferença. Olha aqui. Nem mexe, cara, ó. Tocou essa engrenagem, trocou essa. Show de bola. Cadê o menino chinês? Ô, Billy, chega aí, Billy, fez um favor. Vamos usar o Billy, velho. Vamos usar o Marcineiro, olha. O Marcineiro da Águia. Mostra aquela folga do dentinho ali, das correntes ali. Só pega qualquer uma das duas aí. Mostra aquela folga do dente, ó, Guilherme, ó. Do dente não, do ela. E a parada não, pronto. Show. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá, ó. Tá vendo a folga bem aqui, ó? Bem aqui, ó. Ó. Vai lá, Billy. Ó. Tá vendo? Aí você soma. Cada elo desse com folga. O tanto que dá de diferença aí. Beleza? Então, Guerreiros, 350 mil km. Troca. Da corrente de comando da Hilux. Tão vendo aqui, Guerreiros? A necessidade do protocolo Águia. Olha aí. Como é que a gente cola o cárter? Certo? Que o cárter também foi removido. E eu esqueci de mostrar a parte de baixo. Ô, China. Você não tira o cárter de novo aqui pra gente mostrar a parte de baixo? Hã? Você não tira não, meu filho? Por quê, meu filho? Tá. Rodeia aí pra nós ver. Olha lá, Guerreiros. Vamos lá. Tá solta a tampa? Ah não, beleza. Então, Guerreiros, olha isso aqui. Você tá vendo o cárter daqui? Olha o cárter aqui. Daqui pra baixo é ele. Tá vendo o silicone novo aqui em cima? Muito bem. O silicone pega no bloco e pega aqui, ó. Bem no entroncamento, ó. Bloco e carcaça da bomba. Você tá vendo? Muito bem. Como que vai colar direito a carcaça da bomba se tá aqui em cima do cárter daqui, ó. Você vai tirar essa tampa aqui e vai descolar do cárter. Como é que cola depois? Não cola, Guerreiros. Não fica bom. Tem que tirar o motor fora pra fazer essa higienização do motor aqui que vocês estão vendo. Se fosse preciso, seria feita a descarbonização. Mas nesse caso não foi feito porque eu já fiz na revisão anterior, né? Na revisão... Alguma revisão passada. Tira o motor, lava. Conserta esse que vocês viram. Bomba, coxinha e tal. Lava o cofre do motor. E depois encaixa no lugar. Show de bola? Então é dessa maneira que a gente troca a corrente de comando aqui, Guerreiros. Desta maneira. Ah, Netão, fica caro essa mão de obra. É, velho, caro. Com 300, 400 ou 500 mil quilômetros fica caro? Eu acho que não, hein? É, velho, caro. É, velho, caro. Muito bem, Guerreiros. Vocês viram aí. Um talento que o menino chinês, olha aí, que beleza, hein? Olha aí, sim, menino chinês, filho de Dona Salente. Deu na Hilux incrivelmente vermelha, certo? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos trocar a cruzeta, velho. Lembra a história da cruzeta? Então, olha ela aqui. Spider Kit Universal 04371 0K 130. Beleza? Olha só. O made in tá aqui embaixo, aqui, ó. Mas foi coberto. Muito bem, Guerreiros. Vamos ver a cruzeta original, como é que é? Olha ela aí, Guerreiros. Guerreiros, aquele detalhe, ó. Olha a... A engraxadeira. Bem em cima da... Em cima da castanha, tá vendo? Agora vai dar pra engraxar. Aquela outra, vocês viram. Bem aqui no... No corpo da engraxadeira e da cruzeta aqui, né? Então, Guerreiros. É isso aí, ó. Só que dá coisa. Esse copinho da cruzeta aqui, ó. Torneira aí, sabe? Isso aqui é duro, Guerreiros. Sim, metal aqui é duro. Eu duvido pra falar assim... Netão! Não é só furar e colocar uma cruzeta aí, netão! Não. Isso aqui é duro, meu amigo. Não tem torno pra furar isso aqui. Eu não vou falar que não tem. Porque é meio difícil. Mas eu diria pra você o seguinte. É quase impossível furar isso aqui. Beleza? Torneiros aí que me corrijam. Beleza? E a cruzeta, Guerreiros. Você dá pra ver aí, ó. Spider, ó. Spider. Spider, não, pô. Spicer. Spider é o nome, né? Spider Kit. Ou seja, Kit Aranha. Universal. Então, ó. Essa aqui é a cruzeta original da Hilux. Certo? Mil e duzentos reais. Mil e duzentos reais. Beleza? Vamos colocar agora. Aí o cardanho vai ficar chique-choco. As três cruzetas originais. A do meio, novas, outras duas. O original do carro ainda. Essas Hilux sempre dá problema nessa cruzeta central, tá? Vocês já viram aí nos vídeos aí. Sempre na central, beleza? Nesse canal, tenho certeza que a maioria das pessoas já ouviram falar em manutenção preventiva. Certo? Muito bem. É o que será feito aqui na Hilux incrivelmente vermelha e seu incrível serviço de troca de corrente. Olha aí, Guerreiros. O que vai ser preventivo, Guerreiros? Se um coxinho arrebentou, se partiu, como é o caso desse, o outro coxinho também não estará grande coisa. Estará na iminência de dar problema. E geralmente, quando o mecânico põe a mão, ele arrebenta. Certo? Olha que coisa. Portanto, Guerreiros, a gente vai fazer o quê? A gente vai trocar os dois. Olha eles aqui. Um tá aqui. E o outro tá aqui. Então, a gente vai colocar dois coxinhos novos. Um arrebentou. O outro tá cansado. E vamos colocar os dois no bloco. Tá aqui. O-ri-gi-nal. Guerreiros, coxinho de câmbio, coxinho de motor tem que ser original. Beleza? Não tem acordo. Não tem acordo. Até agora nós temos uma marca que resolva com o tempo. Pode até ter durabilidade. Mas fica vibrando o veículo. Portanto, coxinho de motor e câmbio original. Então, aqui na rádio-câmbio vermelha, vai evitar que esse coxinho arrebente. E na iminência de furar, arrebentar, vamos colocar os dois novos. Show de bola? Corrente trocada. Nota 10. E aí, Guerreiros, como a gente falou pra vocês, Sabor, certo? A Sabor forneceu esse kit da tampa de válvulas aqui da Hilux. Deixa eu só mostrar aqui, Chino. A tampa de válvulas, as guarnições aqui, essas peças menores que vão nesses locais aqui. Tá vendo? Um kit completo pra tampa. Tudo essas pecinhas aqui, menores. Tudo novo, tá vendo? Vamos colocar, Guerreiros. E vamos fazer um teste aqui na Hilux. Incrivelmente vermelha. Se a Sabor aguentar aqui, der certo, aí está aprovada. Porque você sabe que essa caminete incrivelmente vermelha, ela é laboratório de testes. De peça e de a própria Toyota. Portanto, ó, menino chinês. Olha o capricho dele, dando aquela limpada final, ó. Show de bola, né, Guerreiros? Pode montar, menino chinês. Olha lá. E tem uma instrução, ó. Destaque aqui, ó. Olha o que ele puxou aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Puxou aqui, ó. Do jeito que a fábrica mandou, ele está fazendo, ó. Olha lá. Beleza? Então, Guerreiros, vamos ver a Sabor agora aqui. A junta Sabor. Na Hilux, incrivelmente vermelha. E é um kitzinho, né? É a junta. A junta é essa grandona aqui e com esse corpo no meio, né? Esse corpo no meio aqui, ó. Vai aqui, ó. E as outras peças, essas guarnições que vão nos acabamentos aqui, nos tubos, no bico, em tudo. Beleza? Olha aí, Guerreiros. O motor da Hilux, incrivelmente vermelha, pronto para voltar para o veículo. Após a revisão. Gostaram do serviço, hein, Guerreiros? Hã? Olha só. Aí, ó. Menino chinês. Nota 10. Tá vendo? Coxinhos originais. Tudo limpinho. Olha aí, coxinho original. Show de bola, né? E aqui o cofre do motor. Você não tinha mostrado ainda? Olha aí. Que beleza. Prontinho. Foi lavado. Agora a gente coloca o motor de volta aí. Chique show, Guerreiros. Então, esse aqui, ó. A gente troca corrente de comando desta maneira. Se você acha que seu veículo não merece, se a sua caminhonete, que a extensão do seu corpo, te leva para os lugares mais legais do mundo, te transporta, não merece esse tratamento, você não precisa trocar aqui na Águia. Leva lá no Zebra, que ele troca no lugar. Quebrando seus parafusos, quebrando o sensor e fazendo as lambanças dele. Mas você quer fazer um serviço protocolo águia de troca de corrente de comando? É assim. A gente faz assim. E aí acompanha tudo isso que vocês viram. Lavagem do motor profunda, detalhada. Lavagem do cofre do motor. E vedação de todos aqueles vazamentinhos que vocês viram no motor. Beleza? É isso aí. É isso aí mesmo, guerreiros. Chegou a hora dela. A Hilux, incrivelmente vermelha, precisa de radiador. Não tem jeito. Tem que trocar o radiador de Hilux. Neste caso, estamos falando de uma peça com 350 mil quilômetros rodados. Certo? Está aí novinha. Vamos colocar novo agora nesta revisão. E o brabo, sabe o que é o pior de tudo, guerreiros? O radiador já estava no lugar. Olha ele aqui, ó. O radiador já estava pronto. Já funcionamos a caminhonete. E aí o cidadão fez o quê? Vazou de forma generalizada. Aí, guerreiros, quando ele vaza de forma generalizada, aí é desgaste no próprio alumínio, na própria colmeia. Então, não tem jeito. Tem que deixar um radiador desse. É correr um sério risco de fundir o motor. O radiador, certo? A gente testou o radiador, fez tudo, tal. O radiador estava bom, colocou, deu partida. Vazamento generalizado. Aí teve que fazer o quê, guerreiros? Tirar ele novamente. E vamos colocar um novo agora. Portanto, na Hilux nova, já trocamos alguns, né? Mas na Hilux, infelizmente vermelha, você que está notando as ocorrências, vamos colocar esse radiador novo aí no lugar agora, com 350 mil quilômetros rodados, beleza? É isso aí. Então, vamos lá. Vamos lá. Arrepiou agora? Você arrepiou? Hã? O que você sentiu agora? Essa melodia? Hã? Quem percebeu que o funcionamento está muito mais suave agora, das outras melodias? Mas no final a gente vai dar aquela... Vamos escutar a torrada e vamos comparar. Eu tenho uma melodia antiga dela, vamos ver se vai ter alguma diferença, beleza, guerreiros? Mas olha aí, funcionando o motor da Hilux, incrivelmente vermelha. Muito bem, senhoras e senhores! Como não podia deixar de ser o RTC da Hilux, incrivelmente vermelha após a troca da corrente de comando, né? Seria quase um sacrilégio não ter o RTC dela após esse serviço tão magnânimo. Serviço de tal magnitude, serviço de tal envergadura, guerreiros. Uma semana! Uma semana de trabalho. Garrado na orelha. Começou na segunda e hoje é terça. Tirando o contratempo do radiador, ela ter ficado pronta ontem. Então, guerreiros, uma semana para fazer um serviço como esse aqui. Uma semana. Show de bola! Olha, o milho está colhido. Em alguns locais já está... Já está... Plantando o algodão. E assim vai seguindo o Mato Grosso. E aqui o Nortão do Mato Grosso. Sinop é a capital do Nortão. Guerreiros, eu coloquei um short desse serviço, aliás. Quem viu lá, nos shorts. E aí coloquei lá, rapaz, o que tem de gente com dor de cotovelo da Hilux é brincadeira, né? Hã? Rapaz, ah! Trocou só com isso? Meu ônibus está com 700 mil quilômetros, não trocou ainda. E não sei o que lá, e não sei mais o que. É brincadeira, né, guerreiros? Vou fazer uma pergunta para vocês. Escrevam no comentário. Vocês acham que a troca de corrente de comando... Ela equivale a abrir o motor ou não? Eu digo que não. A minha opinião de antemão é não. Corrente de comando é peça de desgaste. É como se fosse a correr dentada. A diferença é que tem que fazer todos os serviços que vocês viram aí. E o que eu vou falar para vocês é o seguinte. Para nós é bom estar um serviço grande assim. Mas eu vou dizer para vocês, hein? Correr dentada é melhor, viu? Correr dentada é melhor, mais rápido. Entendeu? Por mais que faça metade da vida útil, ou até mesmo menos da metade, né? Nesse caso aqui, 350 mil quilômetros. A corrente dentada da Hilux é para 150 mil. Todas as outras corrente dentadas, em média, 50 mil quilômetros. Tirando a Hilux, que é 150 mil, as outras são 50 mil. Ó, Guedes, vamos chegar aqui, ó. Vamos passar pelo rio Telespires. Pô, eu acredito que vocês viram a diferença de estrada, né? Eu não estou indo para a linda e bela cidade de Santa Carne. Eu estou indo aqui para o lado do famoso Simeone. Olha o rio Telespires aí, ó. O de ser o nosso exterminador. O de ser o pescador. Eu vou falar para ele, se alguém quiser vir pescar, eu vou falar para ele levar vocês para pescar junto aí. O que vocês acham? Se tiver algum pescador do canal aí. Eu só acabei de ter essa ideia aqui, tá? Não estou dizendo não. Ah, Netão, se levar o carrinho, nós vamos pescar, Netão. Eu falei, não. Vou ver se o dia é seu. Tem tempo, se dispõe um dia, vai aí. Entenderam? Muito bem, Guedes. Então eu percebi que muita gente está criticando. Ah, mas só isso. E aquilo outro. E tal coisa. Falei, tá, Guedes, mas toda corrente de comando tem que ser trocada nessa quilometragem aqui. Eu já falei para vocês, é que na época não tinha o canal ainda, mas uma Nissan Frontier estourou a corrente de comando com 323 mil quilômetros. Aí estourou a corrente de comando e quebrou o motor, quebrou o cabeçote, quebrou o comando. Olha, teve que trocar o cabeçote, comando, a corrente, tudo. Então corrente de comando, na minha opinião, é para 300 mil quilômetros. Mas na dúvida, como sempre, eu liguei para o meu contato da Toyota e comecei com ele sobre isso. Não preconiza troca de corrente. Não preconiza. É para durar a quilometragem do motor. Mas é aquela coisa que a gente já fala, os engenheiros, tem hora que eles fazem as contas, meio que a gente não consegue entender. Uma peça que está ali desgastando, como que pode durar a vida toda? Aí ele me falou, não, se você perceber o barulho, né, se você percebe um barulho, que é o caso aqui da Raleigh, que é meio que vem vermelha, aí você troca. Ou, quando fizer algum reparo no motor com essa quilometragem que eu falei para ele, né, 350 mil, ele falou, você faz a troca também. Beleza, guerreiros? Então, o Juninho. Juninho! Isso aqui, Juninho, é manutenção. Se a sua caminhonete tiver corrente de comando, você tem que trocar. Ou você espera arrebentar. E aí... Aquela minha pageiro preta, que eu tive, uma foto dela aí, se eu coloquei uma foto dela, eu coloco agora aí. Eu tenho uma foto dela, mas... Vê se eu acho ela aqui, que eu mudei as pastas ali. E movimentei algumas coisas. Mas vou procurar a foto da pageiro. Essa pageiro preta aí, ela... Ela... Quebrou a corrente de comando comigo. A sorte que Deus pôs a mão e estava em PMS. Ou seja, as válvulas todas fechadas. Aí, pronto. Aí eu só abri o... Tiramos o cabeçal de fora só para dar aquela olhada mesmo. Mas estava tudo ok. E aí a gente foi e colocou o... A corrente nova. Então, guerreiros, troquem a corrente. Troquem. Netão, mas por que você não trocou da sua pageira então, Netão? Por quê? Porque ela marcava no odômetro 180 mil quilômetros. Com certeza foi voltado. Olha os perigos de comprar um carro que voltou a quilometragem. Entendeu? Olha os perigos. Portanto, guerreiros, 350 mil. Faça a troca da correia. Da corrente. E se em algum momento do vídeo eu falei correia, foi a falha. É corrente de comando, como vocês viram. Essa estrada aqui, ó. O cara vai pescar ali, ó. Olha, o cara vai dar uma arrancada e deu uma freada. Mas tá. O pessoal pesca aí, ó. Essa é uma banha de si. Tem um... Um riozinho aí. Então, guerreiros, é isso aí. Aí esse trajeto pra cá, porque eu tava pro lado de cá já com ela. Aí eu falei, eu vou aproveitar e vou lá. Pra aquela outra estrada. Aí tem esse pedaço de chão aqui, ó. Mas daqui a pouco ali já fica asfalto já. Essas coisas que a gente não consegue entender, né? Essa estrada aqui foi paga pra asfaltar já. Certo? E aí algumas pessoas me disseram que no mapa, lá no orçamento, tá asfaltada. Aí você anda, tem esse trajeto aqui no meio de... Terra. É brincadeira, né? Mais estrada de terra aqui. A Railux é incrivelmente vermelha. Ela já tá mais do que acostumada a andar na terra. Acho que já é vermelha de terra já, não é isso? Olha lá o asfalto lá. Chega lá no asfalto, eu paro o RTC, beleza? E continua o teste aqui. Show de bola, guerreiro? Senão fica muito longo o RTC, né? Ou vocês gostam do RTC longo? Já tá com 7 minutos e 48. Vai fechar com 8 minutos. Beleza, guerreiro? Então fala nos comentários aí. Você considera que trocar corrente de comando é abrir o motor? Ou seja, o motor da Railux é incrivelmente vermelhado. Foi aberto? Ou é só manutenção normal mesmo? Afinal de contas, é uma peça de desgaste. E mais. Vocês viram lá quando eu mostrei ela toda aberta, né? Praticamente zero borra. Sistema de arrefecimento perfeito. Turbina perfeita. Ou seja, essa aqui vai rotar 1 milhão de quilômetros. Com certeza ainda. Eu diria com certeza. Andará 1 milhão de quilômetros. Não sei se o dono dela vai ficar com ela até lá, né? Tomara que fique, né? Geralmente ele... Geralmente... Ou ele vende a caminhonete. Óbvio, né? Duas coisas que podem acontecer. Ou ele vende ou ele passa ela pra fazenda. Aí o pessoal da fazenda fica usando ela. E ele compra uma nova. Mas vamos ver. Certo? Então, guerreiros, a caminhonete tá impecável. E... Como eu comentei durante o vídeo. É... Pra gente é perceptível o quanto que ficou suave. Ficou macio o funcionamento da Hilux TV Vermelho Vermelho. É perceptível o quanto que ficou suave. Beleza, guerreiros? Então, eu... Mato Grosso, velho, de guerra aí, ó. Que é fazenda pra todo lado. Lavoura. Colheu milho aí. E o pau cantou. Show de bola? Vamos lá, então. Muito bem, senhoras e senhores. Olha ela aí. Não. Olha a suave... Olha não, né? Escute. Parece a minha avó. Minha mãe, aliás. Minha mãe. Escuta esse cheiro. Escute a suavidade do funcionamento. Faz o seguinte. Eu vou botar agora um... Uma melodia dela que eu tenho, antiga. É... Antes da troca da corrente. Faz o seguinte. Escuta essa melodia que você escutou agora, certo? Memoriza ela. Compara com a melodia que eu vou tocar agora. Depois a gente acelera pra gente escutar a torrada de hoje com a corrente nova, beleza? Então escuta aí. Melodia antiga. Vai, né? Queira? Mexa. 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 Tiuxa. Mexa. 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 populations. Agora guerreiros, vamos escutar melodia nova e você faz a comparação aí, vai lá, acelera! Ok, guerreiros, sentiu? Deu para ver no vídeo aí? Deu para escutar no vídeo a diferença? Aqui ao vivo e a cores, ouvido nu, eu digo para vocês, está bem, suavidade total, maciez no funcionamento, maciez, portanto guerreiros, a corrente de comando tem que ser feita a troca, e eu já estou ouvindo algumas outras caminhonetes com barulho que eu escutei nela, como essa caminhonete está na minha responsabilidade, se é contratual, eu falo, olha, está com barulho errado, está com barulho errado, é frota, é de frota e eu tenho que dar assistência, beleza, guerreiros? Eu falei, vamos trocar isso aí, aí o cliente falou, não, tudo bem, troca! Então, guerreiros, você está vendo? Bom, pela abertura do motor, vocês viram que está top na revisão dela, né? Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês o painel dela, guerreiros, para a gente encerrar esse vídeo, beleza? Vamos lá, deixa eu encerrar esse vídeo, ó, eu andei 90.6 km, certo? Nesse teste, e olha a temperatura, bem aqui, ó, sempre do meio para trás, tá vendo? Não, do meio para trás, do meio para trás, portanto, essa aí é a Hilux, incrivelmente vermelha, na sua revisão de 350 mil km, trocando a corrente de comando, show de bola? Colocou desse vídeo? Poxa, um vídeo desse aí vale um like, hein? Um não, né? Um não, né? Vale uma meia dúzia de likes, guerreiros, você já mandou um valeu para o canal? Vai aí, bem embaixo aí, ó, junto do like aí tem o valeu, você clica ali, manda ali 2, 3, 4, 5, 50, 100 reais aí para o canal, vamos dar, guerreiros, vamos crescer o canal, eu quero comprar uma, é... Eu quero comprar ferramental, eu quero... Ali, ele, ali, ó, não é o buzo, é o menino chinês, já tá agarrado nessas ideias aí, ó, não pare, senhor, eu quero estruturar o canal, que tem uma câmera melhor, suportes, pedestais, iluminação, microfone, beleza? Para isso, sabe o que eu fui fazer, guerreiros? Eu fui contratar um... Fui contratar não, fui ver se valia a pena contratar um cara para cuidar disso, para cuidar, né? Editar vídeo, redes sociais, tal, 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 guerreiros, responder aí comentários, tirar os prints, mandar eu fazer os vídeos, ó... Guerreiros, o que o YouTube paga, não paga o que o cara pediu para fazer esse gerenciamento aí, haha, ou seja, eu estou trabalhando quase de graça, para mim mesmo, haha, ainda bem que eu sou patrão bom, hein? Eu estou trabalhando para mim mesmo quase de graça, haha, o YouTube devolve em propaganda, não pagava o que o cara pediu, show de bola, sem falar tudo o que eu comprei, né, guerreiros? É... Programa de edição original, notebook melhor, enfim, mas tá, tá revertendo benefícios para muita gente, tá ajudando muita gente, tá divulgando serviço, tá vindo muito serviço, é o que vale, beleza, guerreiros? Nós estamos querendo uma comunidade nacional em volta do BDA, show de bola, é isso que vale a pena, beleza? Vai dar o like, dá o like, manda um valeu aí, vai lá! Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço! Netão, na hora que você tá vandando na estrada de chão, eu escutei barulhos inteiros, Netão, eu, você fica falando que a luz não tem barulho, mas eu escutei, Netão, qual é a explicação, Netão? Peguei você dessa vez, Netão, é, peguei você, Netão! Só que não, hein, gafanhoto, só que não, quase que você pegou, sabe que barulho de onde tá vindo? Tá aqui do rádio, ó, escuta! Beleza, gafanhoto, então aquele barulho interno que você ouviu aí, é do rádio que tá pendurado bem na lateral aí do console, beleza? Não foi dessa vez, hein? Não foi dessa vez, né, Cedric? É verdade! É verdade!